Música Todos os dias são um goleiro Contará o seu dinheiro Supondo que te mereça estar Para ser contado Todos os dias que vão O goleiro contará As suas histórias Verão em cada uma Pedaços de um amor Todos os dias que virão O dono da flores Sonhando com as flores E alguém vai receber Supondo que os sonhos Não se devem O goleiro O goleiro contará O goleiro contará As portas Estão fechadas Para os sonhos Supondo que as portas Supondo que os sonhos O goleiro contará O goleiro contará O goleiro contará O goleiro contará E aí O goleiro contará Tchau, tchau. Tchau, tchau.